Então nós temos aqui Gênesis, o Salmo 110 e nós temos Hebreus. E em Hebreus nós temos a afirmação da relativização e da relatividade de todas aquelas coisas. Moisés ficou relativizado, José ficou relativizado, a lei relativizada, o sacerdócio relativizado, o templo relativizado, a arca relativizada, o maná relativizado, a vara de arão relativizada, o sacerdócio levítico ficou relativizado e o sangue de bodes e de toros ficou aniquilado, tudo aquilo virou sombra do que havia de vir. E já veio que é Jesus que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí Hebreus retoma isso, numa força e numa pujança extraordinária do capítulo 7 em diante. Primeiro ele desconstrói tudo e diz já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Agora ele diz, olha, é, é assim. Nós temos um sumo sacerdote diferente de todos os demais. Não levítico. Primeiro não é da ordem levítica. Em segundo lugar, não tem que fazer oferenda de pecados por si mesmo e nem pelo povo, porque fez de uma vez, para sempre e por todas, por todos os tempos, porque ele era ele próprio sem pecado. mais do que isso, porque não restringe o aplicativo do sacrifício desse Cordeiro Eterno. Apenas a descendência de Abraão a estende ao mundo inteiro conforme a promessa feita a Abraão e mais do que isso, a estende muito para além disso, estende até para além da informação ter chegado. Da informação ter viajado. Porque uma coisa é informar os gentios sobre o Deus de Abraão. Outra coisa é não informar gentio nenhum sobre coisa alguma e a graça do Cordeiro estar sobre ele. Se derramando a si mesmo, como diz João, no capítulo 1º, porque ele, Jesus, é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem.